Olá, o brasileiro tem comida na mesa? Consegue se alimentar bem? Como estados e municípios estão atuando para garantir a segurança alimentar e nutricional da população? Para responder a essas perguntas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez um levantamento pelo país. E os resultados a gente vai conhecer agora. No NBR Entrevista, recebemos Patrícia Gentil. Ela é coordenadora geral de implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. Olá, Patrícia. Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar então, o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Na prática, significa que essa questão da insegurança alimentar é página virada aqui no Brasil? Não, não é bem assim, né? Os dados, o relatório da FAO mostra para a gente que nós ainda, nós temos um, que a fome no Brasil não é mais um problema estrutural, e sim um problema residual. A gente está com um percentual abaixo de 5% da população de subalimentados. Esse percentual é semelhante aos países em desenvolvimento, como Argentina, Chile, Uruguai, e mostra para a gente isso, que ainda não é mais um problema estrutural e sim residual. Esse dado não é um dado para a gente que foi tão, assim, é um dado maravilhoso, mas a gente já tem alguns indicadores que mostravam isso para a gente no país, né? Então, por exemplo, a gente tem uma redução expressiva da pobreza no país, temos uma redução expressiva da taxa de mortalidade infantil, reduzimos em torno de 2 terços da mortalidade infantil no Brasil, atingindo os objetivos de desenvolvimento do milênio, diminuímos a desnutrição infantil, aumentamos a média da estatura das crianças acompanhadas como Bolsa Família, ou seja, vários indicadores já mostram para a gente que, de fato, a fome é um problema residual. É importante ressaltar também que a FAO colocou o Brasil como um dos cases de sucesso no país. Por quê? Porque esse resultado que nós estamos comemorando agora é em função de um conjunto de políticas e estratégias que oportunizaram, por que o Brasil colocou essa problemática no centro da agenda governamental, né? Desde 2000, 2003 e agora, mais recentemente, em 2011, com o Plano Brasil Sem Miséria. Então, tem um conjunto de políticas que são do governo federal, junto com os estados e dos municípios, que propiciaram, então, essa mudança do status na fome no país. Agora, diante desse novo cenário, a gente pode afirmar que o brasileiro em geral se alimenta bem? Então, o brasileiro, ele vem modificando os seus hábitos alimentares, né? Isso é bastante preocupante, porque, por um lado, a gente tem um acesso maior, né? Então, a gente tem hoje, as pessoas têm uma renda maior para comprar os alimentos, o Brasil não tem problema de disponibilidade de alimentos, a gente tem uma produção expressiva, nós temos uma agricultura familiar que produz muitos alimentos ricos, diversos, né? Culturalmente referenciados, mas a gente tem uma mudança do padrão aumentando, por exemplo, o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, essa mudança do padrão vem trazendo problemas para a saúde do brasileiro, né? Por exemplo, a obesidade, né? A obesidade. Então, a gente tem 50% da população brasileira hoje com problema de excesso de peso, 17% dos adultos com obesidade já, um terço das crianças de 5 a 9 anos com problema de excesso de peso. Então, mostra para a gente um padrão bem alarmante. Agora, é importante ressaltar que, diferente dos países em desenvolvimento, ainda é mais barato no Brasil produzir seus alimentos, fazer suas refeições em casa, né? A gente ainda não está como, por exemplo, na Europa, que 70% do que as pessoas consomem são produtos industrializados, ou seja, a gente pode recuar nessa... Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, sem dúvida, né? No ano passado, a gente, o governo federal, a CAISAM, que é uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, organizou uma estratégia de prevenção e controle da obesidade no país e está nesse processo de implementação com os estados e com os municípios. Recentemente, o Ministério da Saúde publicou um guia alimentar da população brasileira, trazendo toda essa discussão dessa problemática das escolhas alimentares e do efeito para as condições de saúde da população. Essa discussão do sobrepeso e obesidade é uma discussão que, enfim, a gente pode falar sobre várias coisas, porque é importante ressaltar também que, por exemplo, a gente não pode só culpar os indivíduos pelas suas escolhas, por quê? Porque tem todo um ambiente aí obesogênico que favorece com que as pessoas... É muita influência, né? Tem a influência da publicidade de alimentos, né? A correria do dia a dia. A correria do dia a dia. Então, tem várias ações que precisam ser organizadas, desde a produção, do abastecimento até o consumo de alimentos que precisam ser, enfim, implementadas e organizadas. Bem, Patrícia, vocês fizeram recentemente um levantamento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. O que esse estudo mostrou? Primeiro, deixa eu explicar o que é o sistema, né? Então, essa discussão, o sistema foi criado em 2006, através de uma lei, uma lei que a gente chama de LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, fruto de uma discussão, de uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que dizia o seguinte, que o Brasil não pode mais trabalhar as questões de segurança alimentar e nutricional como um programa de governo, precisa ser uma política de Estado. Então, foi publicada essa lei, né? Uma ação muito coordenada entre o governo e a sociedade civil, foi criando um sistema, um sistema público que se assemelha, em parte, com o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Assistência Social, SUSE e o SUAS, mas tem características diferentes. Qual é o objetivo desse sistema? Garantir o direito humano à alimentação adequada, garantir com que as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável, que esteja culturalmente referenciada, né? Garantir a soberania alimentar do país, né? Então, é um sistema que tenta organizar isso como uma política de Estado. E esse sistema tem alguns componentes. Você tem as conferências, que acontecem de quatro em quatro anos, você tem a necessidade do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios organizarem estruturas governamentais, que são o que a gente chama de câmaras intersetoriais, que envolvem diversos setores nos diferentes níveis de governo, saúde, educação, assistência, desenvolvimento agrário. Por quê? Porque o tema da segurança alimentar e nutricional é um tema... Envolve tudo, né? É, envolve desde a produção até o consumo de alimentos. Tem um componente forte, que é a participação social, que é os conselhos de segurança alimentar e nutricional, que é onde a sociedade civil se pronuncia, coloca as grandes questões e monitora como que está a segurança alimentar e nutricional e faz o controle social, né? O Brasil, a nossa democracia permite isso, isso é a riqueza do nosso sistema público. Tem uma política, que tem sete diretrizes e tem a previsão dos planos de segurança alimentar e nutricional e também a participação das entidades privadas, que ainda não está regulamentada. Então, esses são os componentes do sistema. Isso implica... Na prática, o que significa? O Governo Federal está organizado, tem um conselho que funciona, tem uma câmara que funciona, na qual o MDS preside essa câmara. Todos os estados já aderiram a esse sistema, ou seja, tem esses componentes e a gente iniciou o processo de adesão dos municípios. Hoje, a gente tem 89 municípios com adesão ao sistema. Então, essa é a lógica do sistema. E o que a gente fez, né? Para poder entender como que isso está funcionando nos municípios, a gente implementou esse levantamento, que é um grande questionário, que pergunta para os municípios duas grandes questões. Uma, de como que eles estão estruturando, do ponto de vista da gestão, as ações de segurança alimentar e nutricional, como eu falei, esses componentes, e alguns equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente fez essas duas grandes questões, né? A gente perguntou para os municípios essas duas grandes questões. E houve surpresa? Sim, houve muita surpresa. Primeiro que é o primeiro levantamento, né? Então, a gente não tinha muita clareza do que a gente ia encontrar, né? A gente teve a grata satisfação de ter 30% dos municípios brasileiros que aderiram a esse chamamento, porque era um chamamento voluntário, né? Ou seja, os municípios preenchiam se quisesse ou não, né? Então, 30% dos municípios preencheram esse questionário. Mostrou para a gente que, do ponto de vista da gestão das ações de segurança alimentar e nutricional, as capitais e os municípios maiores, mais de 200 mil habitantes, eles estão mais organizados, né? Ou seja, há esses equipamentos aí que fazem parte aí da segurança alimentar e nutricional. Existem, existem, tanto do ponto de vista da organização, da gestão, né? Como também a questão dos equipamentos, eles estão acontecendo no nível local. Que são restaurantes comunitários, bancos de alimentos, tudo isso faz parte? Tudo isso faz parte. A gente tem, hoje, no levantamento, a gente tem uma representatividade por região, por região metropolitana, por porte de município. Então, são dados bem interessantes expressivos que trouxe esse levantamento. Bom, e o que vai ser feito com esse material? Bom, primeiro a gente está analisando, entendendo o que trouxe esse mapeamento, né? Do ponto de vista da gestão, o que mostrou para a gente, primeiro? Que já, de cara, a gente tem 177 municípios que estão aptos a aderir ao sistema. Tem lei de segurança alimentar e nutricional, tem conselho de segurança alimentar e nutricional implantado, tem câmaras intersetoriais implantado e alguns já têm planos de segurança alimentar e nutricional, tá? E trouxe outras informações, né? Mostrou, por exemplo, que os municípios da região Nordeste e Sudeste são municípios que estão mais evoluídos do ponto de vista da gestão dessas ações de forma intersetorial e do ponto de vista dos equipamentos públicos, a gente dá destaque aí para os municípios do Nordeste e do Sudeste, que tem uma quantidade maior e expressiva de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Vocês vão continuar fazendo esse levantamento? Vamos, esse é o primeiro levantamento, né? É o primeiro que, enfim, inaugura esse sistema de monitoramento, porque a intenção é que a gente tem um sistema de monitoramento que mostre a evolução ao longo dos anos, que mostre, por exemplo, o quanto os municípios hoje estão aportando de financiamento para as ações de segurança alimentar e nutricional e, por consequência, os estados também. A expectativa é que isso aconteça de ano em ano. Esse ano, por exemplo, em 2015, a gente vai estar lançando o próximo levantamento com informações mais qualificadas, né? Agregando novas informações a partir de junho. Importante conhecer bem para poder promover as políticas adequadas, né? Isso, isso. Está certo então, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigada. Bem, outras informações então no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. Obrigada.